Oi, Taurinos! Vamos lá pra leitura bônus de vocês, tá? É pra quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter, Meio do Céu e Touro. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Tá? Estão sendo lançados dois vídeos hoje de Touro. Esse aqui que é o bônus e aquele normal semanal, tá? Então, quando acabar esse vídeo aqui, vai lá na primeira página do canal... Página do canal pra você ver o outro vídeo, tá bom? Tô refazendo o vídeo de vocês, tá, Touro? Vamos ver o que vai sair aqui. Depois eu falo por quê. Tá? Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Lembrando que nem sempre é pra você a leitura, tá? Como são dois vídeos sendo lançados hoje? Pode ser que um ressoe, o outro não. Os dois sim, os dois não. Eu não sei. Tá? Tem que perceber se a mensagem é pra você ou não, tá? Vê os outros signos do seu mapa também. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, Meio do Céu. Tem que fazer o mapa astral pra saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem o mapa astral, tá? Abelha Tartaruga Tartaruga Leão Deixa eu ver aqui com... Dá a energia dessa abelha aqui com tartaruga. Tartaruga É, mudou o assunto, tá? Dissendo outra coisa. É muito complicado eu falar isso aqui. Me dá a energia desse leão aqui. Porque, assim, eu quero que vocês entendam pra... Sabia que ia ser essa carta. Eu sabia! Vem parar na minha mão, Touro. Volta o vídeo. É muito difícil falar isso, Touro. Mas alguns de vocês acabaram de lidar. Alguns de vocês. Por que é difícil falar isso? Eu não sou médica pra ficar diagnosticando ninguém. E tão pouco pela tiragem do YouTube. Mas alguns de vocês acabaram de lidar com psicopatia. De verdade. De verdade. Acabou de sair de você, na vida de vocês, uma pessoa... Ou vai acabar de sair uma pessoa que tem um transtorno de psicopatia. Alguns de vocês têm. Alguns de vocês que... Então, vão se reconhecer nessa leitura aqui. Eu tava lidando com uma pessoa que tem transtorno antissocial. Vem parar o diabo na minha mão. Eu tava querendo clarificar o leão. E eles querem confirmar que muitos de vocês que conviveram há pouco tempo com uma pessoa extremamente egoísta, manipuladora. Muito forte ser um homem, tá? Forte ser uma mulher. Pode ser que tenha acabado de sair da vida de vocês. Até um par romântico. Vocês estavam lidando com psico-meia. Um de vocês era um psico-meia. Eles querem falar isso pra você. É uma pessoa que passa deixando um rastro... Passa na vida dos outros deixando um rastro de destruição. Usa as pessoas. Só pra trazer benefício próprio. Estatus, dinheiro e prazer carnal. Só isso. Não tem sentimento por ninguém. Acabou de passar na tua vida. Algum de vocês acabaram de sair com um par romântico. Algum de vocês eram um par romântico. Acabou de sair da vida de vocês. E já tá querendo já fazer sujeira com outras pessoas já. É uma pessoa que... A vida dessa pessoa é trazer estrago, tristeza, perda financeira na vida dos outros. Vocês estavam lidando com psico-meia. Algum de vocês. Algum de vocês. Essa tiragem... Pra quem for ressoar... Um de vocês passou a ser uma pessoa realmente muito egoísta. Deixa um rastro de destruição. Mas não é diagnosticado com isso. Algum de vocês é... Realmente... Pra quem tá ressoando... 50... 60% de vocês estavam lidando com psico-meia. Literalmente psico. Eu não quero falar a palavra toda aqui. Porque o YouTube pode desmonetizar. Eu não vou nem falar. É uma pessoa que não tem sentimento por ninguém. Se tem filho, não tem sentimento por filho. Não tem sentimento por pai, por mãe, por ninguém. Tampouco por você. Acabei de ver o número 0505 na minutagem da câmera. É um número que eu nunca tinha reparado antes. O rato fala de roubo. De mau caratismo. A carta da armadilha. A carta do diabo. A carta da falsidade. É uma pessoa que... Desde o passado. Essa carta fala de muito tempo. Deixa um rastro de destruição na vida das pessoas. E já está se aprontando pra fazer isso com outra pessoa depois de você. Então se essa pessoa... Por exemplo... Se for um parromântico já tá namorando ou paquerando outra pessoa. Já está querendo já... É... Já sentar na pessoa. E aproveitar da pessoa financeiramente. Estátua e etc. Que tiragem pesada, touro. Você botou... Algumas vezes você botou essa pessoa dentro da casa de vocês. É dentro da casa de vocês. Um psico mesmo. Vamos ver como é onde vocês trazem aqui. Então aqui é pra cortar essa pessoa da tua vida de uma vez por todas, touro. Pelo amor de Deus. Essa pessoa é perigosa, inclusive. Meu Deus do céu. Um rato. A carta da falsidade. Iana fala de falsidade. Meu Deus do céu, cara. Então aqui... Antes que eu falasse assim... Ah, eu vi a leitura da Rafaela. A leitura da Rafaela falou que você é um psico. Não, gente. Não é todo mundo. Vai ressoar pra... Vamos ver. Vamos ressoar pra 100 pessoas. Algum de vocês é uma pessoa que realmente é narcisista. Mas não chega a ter uma... Ter esse tipo de transtorno. Algum de vocês é sim. Mas não é todo mundo que vocês lidaram que tá ressoando. Que tem... Que é psico mesmo. Porque psico e narcisista é diferente. Todo... Todo psico é narcisista. Mas nem todo narcisista é psico. Eu não quero falar a palavra toda, não. Tá? Psico, vocês entenderam o que que é. Tá? Algum de vocês que tá ressoando é que essa pessoa é. Mas não é todo mundo, não. Tá, gente? Eu não sou médica pra diagnosticar. É um grupo. Entendeu? Então, tipo assim. Corta essa pessoa da tua vida de uma vez por todas, touro. Antes de ser estranho. A gente vai pro tarô já. Abaixe seus escudos. Cuide das suas necessidades. Fala de cuidar de você só. Seja devotado e comprometido. Confie nos seus talentos em tempos de mudança. Fiquem na sua. Fiquem na sua. Abaixe seus escudos. Fala de você aceitar. E aqui vem de simbolizar que é uma pessoa... Como é uma pessoa extremamente manipuladora. Algum de vocês vão querer voltar atrás. Não faça isso. Aqui é uma pessoa perigosa. Demais. Essa pessoa é perigosa demais, touro. Ai, que tiragem horrível. Ai, gente. Joga aí no Google só. Um monte de golpe que a gente sofre. Volta pra realidade, touro. Aqui é a tiragem da vida real. Que não é besteirinha, não. Esteja aberto para informações de cura. Aceite isso. Cara, aqui é uma coisa perigosa. Duas casas falam de um grupo de pessoas. Essa pessoa faz isso, já fez isso na vida de um monte de gente e ainda vai fazer mais. Diabo. E aqui é zero arrependimento. Gente, os psicos, eles têm incapacidade de sentir emoção. Então, eles não sabem o que é amar. Não sabem o que é ter empatia. Então, você pode chorar, berrar na frente deles. Não vão sentir dentro deles empatia por você. Os psicos, eu acho... Vocês são coisas. O carro. Entendeu? Então, antes de chegar assim... Ai, você vai ver lá na leitura da Rafaela que você é um psico. Não é para todo mundo. Tem que ter um diagnóstico de um psiquiatra mesmo. Psicólogo, psiquiatra. A força. Uma pessoa que controla um monte de gente. Uma pessoa extremamente manipuladora. É uma pessoa que tem uma lábia. Convence as pessoas. Tem uma lábia. O Diabo. Lembrar dela. Dele. Falar que é ele que a maioria é um homem. Mas pode ser mulher. O Diabo. Estrela. A Lua. Esconde coisa pra caramba. Vamos ter a dor aqui. Uma parceria de... O Toro, pelo amor de Deus. Tira essa pessoa da tua vida. Pelo amor de Deus, Toro. Dor de copa. Força. É uma pessoa perigosa. Perigosa. Se for um pouquinho agressiva, já fica... Liga o alerta mil vezes. Força. Rei de copa com seis de copa. É uma pessoa que você conhece há muito tempo. Tá? Algum dia você faz parte do seu ciclo de amizades aí. Mas ele falou que gostava de mim. Não gostava nada. Essa pessoa finge que tem sentimento. Não tem sentimento por ninguém. Dez de ouro. Vocês casaram com essa pessoa. Foram morar juntas. A capa de... Casamento. Algum de vocês é coisa de trabalho. É a pessoa do seu trabalho. Um chefe. É uma chefe aqui. Pelo amor de senhor. Olha o diabo que ainda apareceu aqui. Ele ali. Gente, a pessoa narcisista. A psicopatia é um transtorno muito específico, gente. Porque qualquer pessoa que faz maldade, você já sai chamando de psíquico. Não é assim, não. Aqui realmente é uma pessoa que... Algum de vocês é a mesma. Nove de ouro com pagem de ouro. Fica sozinho. É uma pessoa que só se interessa por bem financeiro. Dez de ouro, falta prosperidade financeira também. Nove de ouro também. Status. Usa as pessoas para ganhar status, fama. Algum dia você é uma pessoa que já foi presa. Ou tem mandato de prisão para essa pessoa. Cada coisa é séria. Aqui não é só romance. Pode ser coisa de trabalho. Até de família. Infelizmente. Três de ouro com seis de espada, gente. Três de ouro fala de um grupo de pessoas. Seis de espada... Essa pessoa abusa das pessoas. Depois vai embora. Deixa. Deixa de uma hora para outra. Já vai. Já está partindo para hoje. Já está conversando com outras pessoas no momento. Para poder me enganar. Nossa. Sede de espada. Isso aí. É. Sede de espada. Fala de roubo. De mentira. Coisas escondidas. Sabotagem. Sacanagem. Malcaratismo. Só faz isso. E sai de fininho. Algum de vocês é uma pessoa que foi embora do nada. Porque está nem aí para você, Toro. Está nem aí para você. Ou de repente é essa pessoa que é de Toro. O diabo com a estrela. Ainda bem que eu refiz. Oito de paus com um cavaleiro de copos. Uma pessoa muito boa de lábio. Cavaleiro de copos com o diabo. Uma pessoa que pega no teu amor. Sinal. Essa pessoa fala que te ama. Que você sou uma alma gêmea. Se for romance. Que você sou uma alma gêmea. Sacato faz troca de mensagem também. Cavaleiro de copos. Está mais vindo com o diabo junto. Sacato faz esperança. Se você tem alguma esperança se a pessoa mudar. Touro. Sai fora disso aqui. Sai fora. Aqui pode simulizar. Tem uma pessoa que vai querer voltar para a tua vida. Mas é só pelo interesse. De alguma coisa financeira ou status. Cinco de paus com o rei de ouro. É uma pessoa que... É uma pessoa muito manipuladora. O Cinco de paus fala. De ego também. Porque aqui é um monte de gente dando uma narrativa. Mas ninguém chega no acordo. Ninguém quer me dar o braço a torcer aqui. Essa pessoa nunca acha que está errada. Sempre você que é a culpada maluca da situação. Aí o maluco. O rei de ouro é uma pessoa. Nossa. Muito centrada. Essa pessoa convence. Pela lábia. Pelo comportamento. Porque como é uma pessoa que não sente emoção. Ele não se abala. Então ele é frio. Então tudo que ele faz é muito estratégico. Até a manipulação. É uma frieza. Que é muito grande. E o rei de ouro mais uma vez. O rei empreendedor. Que é a pessoa que quer saber aquele dinheiro e status. Às vezes... Ó. Tá a vantagem de espada aqui. Algum de vocês pode ser que vocês conheçam essa pessoa na internet. Tá? Ai, de paus com a torre. É a pessoa que chega cheia de polgação. Essa capa de polgação. Aí vem a torre em cima. Não cai nessa lábia toda de novo. Algum de vocês a pessoa vai querer voltar. Pelo amor de Deus. A torre é uma intervenção divina. A torre fala de máscaras que caem. Entendeu? Ai, de espada. Fala desse três de ouro aqui que vocês disparam. Sete de paus. Uma pessoa que não... Fala de você se proteger aqui. Ô, Tolio. Algum de vocês estão com essa pessoa ainda. Se essa pessoa chegar e falar pra você. Vamos se mudar pra outra cidade, pra outro país. Pelo amor de Deus. Não vai. Tá lidando com o psico aqui. Lua fala de ilusão. Só sai dinheiro, gente. Seis de ouro com a rainha de ouro. Só sai dinheiro. Se a pessoa só pensa em dinheiro. Cinco de espada. Carta do egoísta. Aqui seis de ouro fala de equilíbrio financeiro. Se essa pessoa voltar, é só por causa disso. Não é porque gosta de você, não. Pra você dar dinheiro. Ou dar uma moradia pra essa pessoa. Então, aqui alguns de vocês estão, por exemplo. Estão casados com essa pessoa. Moraram junto. A pessoa não fazia nada. Era um folgado, uma folgada. Não usava você pra poder ficar de boa na vida. E vai fazer isso com outras pessoas. Lua, Lua. Então, assim. Algum de vocês saindo da tua vida, não vai voltar mais. Eles querem que você esteja ciente disso. Algum de vocês é um psico mesmo. Algum de vocês estão com essa pessoa ainda. E algum de vocês, a pessoa vai voltar. Mas é só por interesse. Lua. Quatro de espada com a imperatriz. Para de ficar achando que a imperatriz é esse demônio aqui, o touro. Para de achar que a imperatriz é esse demônio aqui, touro. Pelo amor de Deus. Mas para você parar daqui com a lua. Não é, não. Não é só de cobre, confusão. Mais uma vez. Antes que chegar acusando aqui. Não é pra todo mundo essa leitura. Tá? Algum de vocês estão lidando com essa pessoa aqui, mas não é um psico. Tem outro transtorno de egoísmo aqui. Mas alguns são. Quero deixar-se bem ciente. Porque depois não vai chegar assim. Ó, vi lá no canal da Rafael falando que você é um psico. Aí vem e aparece gente aqui me xingando. Ó, quem é você pra falar que eu sou psico? Eu sou psico? Não é pra todo mundo. Tá? Não me responsabiliza. Ah, é o diabo. Rainha de espada com o diabo. Alguma pessoa te alertou sobre essa pessoa. Você cagou. Aqui é uma pessoa. Alguma pessoa te alertou no plano físico sobre essa pessoa. Que essa pessoa era um diabo. Você não quis ouvir. Algum de vocês essa pessoa foi embora deixando dívida pra você. Já foi embora deixando dívida. Fala dessa rainha de espada com o diabo aqui. A lua com dez de copas. Você até abandonou a gente que tentou te alertar sobre essa pessoa demoníaca aqui. Agora não volta atrás não. Já era, touro. Cinco de ouro faz abandono. Não foi por falta de aviso. Pra finalizar a tiragem. Aqui é pra algum de vocês, tá? Não sou do mundo não. Rei de paus. Rei da ação. Dua de espada com o inimigo. Então é uma pessoa que já vai agir com outras pessoas já. Já tá já conversando com outras. Pra enganar, roubar. Nova de espadas. Fala disso aqui. Algum de vocês estão preocupados que essa pessoa não liga pra você. Touro. Touro. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa pessoa não liga pra ninguém, minha filha. A estrela com a... Esquece isso aqui. Touro. Pelo amor de Deus. Algum de vocês conheceram na internet esse demônio aqui. Eu falo mesmo. Demônio. É um demônio essa pessoa. Então conversando. Essa pessoa já vai começar a querer pedir dinheiro pra você. Algum de vocês é uma pessoa que lidou mesmo. Pessoalmente conheceu. Morou, namorou. Algum de vocês é uma pessoa que você conheceu na internet. Que só tá conversando com você por causa de dinheiro. Depois vai meter o pé e vai fazer isso com outras pessoas. Ai, de ouro você dá um dinheirinho pro bonito aqui. Ó, bonita. Ah, não. Não sei o que eu vou tirar. Eu não sei nem o que eu vou tirar, cara. Eu não sei. Não vou tirar nada. Não vou tirar nenhum coraculo, não. Essa é a mensagem. Então fique ciente, sim, que algum dia vocês estão lidando com isso. Estão lidando ou estavam lidando com uma pessoa que tem esse transtorno, sim. Aí vocês leem uma a respeito. Aqui no Google tem vários canais bons de psiquiatras e psicólogos. De como funciona a cabeça de um psico. Pra você entender bem que pode ser, sim, realmente a pessoa que você estava lidando. É uma pessoa que é essa. O universo sabe, né? Que é um psico mesmo. Alguns de vocês. Tá? Então, se essa pessoa tentar voltar, pelo amor de Deus, touro. Arranca essa pessoa da tua vida. Arranca. Essa pessoa deixa um rastro de destruição por onde passa. Tristeza, destruição, gente pobre. De pessoas desendividadas. Porque ficam pagando as coisas pra essa pessoa. Comprando coisas pra essa pessoa. Fazendo empréstimo pra essa pessoa. Tá bom? Deixa nos comentários. Gente, algum de vocês não é romance. É uma amizade muito falsa. É uma pessoa do teu trabalho, tua família. Algum de vocês é romance. Deixa nos comentários a situação de vocês, gente. É assim, cuidado, tá? Aqui pode ser também uma pessoa que você conhece que tá vivendo isso aqui. Tá, touro? A gente quer que você saiba. Tá? Veja a outra leitura de touro que tá sendo lançada hoje também. Tá, touro? Então, se cuida. Pelo amor de Deus. Leia a respeito. Quando acabar esse vídeo aqui, aqui no mesmo no YouTube, vai procurar sobre traços de psicopa. Pra você entender como é que funciona a cabeça dessa pessoa. De alguma dessas pessoas que vocês estão lidando. Tá? Ou lidaram? Beijo. Tchau. Tchau.